Oi galerinha, tudo bem com vocês? Oi filha Acabamos de acordar Bom dia pra vocês Eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo Se é bom dia, boa tarde, boa noite Perdoem a cara inchada, né gente? Meu rosto encheu bastante Também acabei de acordar Fala oi pessoal Só que eu tô com a mamãe Fala oi pessoal Oi pessoal Bom dia Bom dia São 11 horas da manhã São no sábado agora E hoje acordamos mais tarde, né filho? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de sábado E mostrar também as comprinhas Que eu fiquei de mostrar na Cresci e Perdi Que eu acabei não mostrando pra vocês Então eu vou levantar Botar um cropped e reagir Você dá uma no beijo da mãe? Botar um cropped e reagir E é isso Dar um banho no baby Tomar um banho E levantar, né gente? Porque eu nasci Nasci linda na oedeira Bye-bye, gente Até daqui A rose will not grow without the rain I wanna be someone who says There's more than meets the eye Show off your fantasy reality Whoa That's yours But I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you See me now, see me now, see now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now I can see it now, see now I can see it now, see now You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you See me now, see me now, see me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now Life in a world that keeps changing Don't catch us Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces Things that you're feeling All the time Pictures so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Whoa That's yours Então, gente, eu já tomei banho Já me troquei, já Pentei meu cabelo Tão bom você tomar banho quando acorda, né? Já fui, já tomei café, já dei café pro João E ele não quis tomar banho ainda Eu já vou dar banho nele já já Depois que eu terminar de gravar Ele tá aqui, ó Fazendo desenho na capinha do iPad, né, filho? E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, gente Deixa eu virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Ó, aqui está a sacola, ó Cresci e perdi E agora eu vou tirar tudo Tudo da sacola Eu falei assim mesmo Tirar tudo da sacola Vou mostrar Não foi muita coisa Que nem eu falei pra vocês Não tinha tanta coisa Tipo, uau Quero isso, quero aquilo Então Pegamos isso E tem outra coisa ali dentro também Que eu vou pegar agora Eu vou posicionar vocês na rag light Pra poder filmar tudo Gente, eu decidi não posicionar a câmera na rag light No light Ah, é rag light Eu falo assim Eu vou mostrar pra vocês Vou colocando aqui Vou colocando aqui Vou mostrar tudinho Ó A primeira coisa Eu vou mostrar essa mochila maternidade Essa daqui, ó Ela é bem linda, gente Tinha na cor preta Na cor marrom E na cor E nessa cor, rosa Ela tem o bolsinho aqui do lado Ó Deixa eu abrir aqui pra vocês Aí abrindo aqui Ela tem esses bolsinhos São térmicos, tá? Pra colocar Acho que uma madeira Alguma coisa pra não estragar Acho que é uma madeira, gente E aqui ela é assim, ó Ela é bem grande Bem espaçosa E eu vou estar levando ela com minhas coisas Para a maternidade Semana que vem Eu já vou ir comprar Vou gravar Vai ter vídeo De eu arrumando minha mala Vai ter vídeo arrumando a mala da Alice Eu vou gravar um vídeo Mostrando a mala maternidade da Alice Tá? Aí tem esse bolsinho aqui do lado Aqui também E assim Ela é bem bonita Bem linda Eu gostei Principalmente da cor E assim Ela é fácil de limpar, gente Tá assim, vamos limpar Bora lá pra sopinha agora Vou começar com Isso daqui Esse body Que a gente comprou lá Ah, deixa eu mostrar o preço Da bolsa pra vocês A bolsa ela custou Custou, custou Cem reais, tá? Ó Produto novo Cem reais Não achei caro Não achei caro E tá Esse body Primeira coisa que eu vou mostrar É esse body Coisa mais linda Pra colocar assim, né Debaixo da roupinha E ele custou apenas, gente Oito reais, tá? Que nem eu falei Tem coisas que compensam Muito Mas tem coisas que não Eu achei que compensou É um body lindo Barato Então Esse sim Começou Vamos lá Pra esse body Esse bodyzinho aqui Gente, já acabei posicionando vocês Porque Tava bem ruim pra gravar Só com uma mão Então eu coloquei vocês aí Na highlight E agora eu vou mostrar Continuar mostrando Eu parei nesse body, né? Esse bodyzinho aqui Ele custou apenas Doze reais Ele é da Carteris Ah, compensou também, gente Doze reais no bodyzinho da Carteris Tudo bem que não é novo É usado, né? Então mesmo assim Eu gostei Tem também, gente Esse bodyzinho aqui Da Ted Bom Ó Ele custou dez reais Compensou Sobe, filho Vem, senta Dá a mãozinha Dá Sobe Eu achei que compensou Todas as coisas que eu peguei Eu achei que compensou Vai Uau Uau Ó Ele é bem lindo Bem Bem meguinho mesmo E esse também compensou, né? Eu peguei Óbvio que eu peguei As coisas que compensaria Não as coisas que não iam compensar Outra coisa também Que eu achei que compensou Foi esse macacão Ó É lindo E ele foi apenas, gente Dezoito reais Ó Ai, não tá focando Aí, dezoito reais Compensou também Uma coisa que eu me apaixonei Assim que eu vi Foi essa camisetinha, gente Olha que coisa linda Coisa bem linda Vinte e oito É Já foi um pouquinho mais salgadinho Ó Vinte e oito reais Porém é linda, gente Olha o detalhezinho dela Aqui atrás Tem esse outro body Da Carteris Ó Ó É bem lindo Ele foi quinze reais Mais caro que o outro Da Carteris, né Esse também Da Carteris Dez reais Esse daqui Que é a coisa mais linda, gente Olha Da Carteris Da Carteris também Doze reais Esse vestidinho que eu fiquei apaixonada Ele é da Milon E ele super compensou, gente Olha que coisa mais linda Ó Ele é muito fofo E ele foi apenas, gente Dezoito reais Olha Deixa eu mostrar pra vocês Ai, não tá focando, gente Por causa da claridade Mas ele foi dezoito reais Uma coisa que eu achei que não compensou É lindo, mas eu achei que não compensou Pelo tecido Ele é malha E foi esse macacãozinho Ele é a coisa mais linda Ó Trinta e dois reais Eu achei que não vale tudo isso Trinta e dois reais Achei que uns vinte e cinco Tava ótimo Porque eles não é Não é algodão Ele é malha Mas é uma malha gostosinha Porém Trinta e dois reais, né, gente Eu achei que não compensou Porém é lindo E eu peguei assim mesmo Aí tem essa calça aqui Da Tip Top Dezoito reais Tem essa calça aqui também, ó Que ela vira pezinho É lindinho Ela foi Oito reais Compensou Gente Se vocês ouvirem barulho aí no fundo É o povo da rua É só eu começar a gravar Que começa o barulho Vamos lá Tem uma coisa que eu achei A coisa que eu mais achei Senta lá Pra mamãe terminar de gravar a roupinha da Alice Senta ali Senta lá Senta lá Vai lá ver a roupinha da Alice Vai A loja toda O que mais compensou Senta lá, mãe Foi isso daqui Minha mãe que viu Eu não vi E eu sou apaixonada Nesses romperes Gente Olha que coisa mais linda É É da Carter's também Ó Olha atrás Pra vocês verem O bumbunzinho Ele é tamanho nove meses, tá? Ele é grandinho E foi apenas Vinte e dois reais E tá assim Novinho Então uma coisa que super, 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 super compensou Não me arrependo de ter comprado Outra coisa também é essa calça, gente Olha que coisa mais linda Da Tip Top também Ó Atrás Ela custou quinze reais Também foi baratíssimo Você tá sentada em cima da roupinha da Alice, mãe? Ó Mais calças Seis reais Essa outra calça Bem simples Cinco reais E a última peça Foi esse macacãozinho Ele é de algodão Ele é bem quentinho Ele foi apenas doze reais Então de roupa, gente Filho, senta ali Então de roupa Foi só isso mesmo Então, gente Tem os sapatinhos também Eu acabei esquecendo de gravar pra vocês Mas eu venho aqui rapidinho gravar Tem essa botinha aqui, ó Bem linda Escrito Girls Ó Tamanho 2 Tamanho 2 da Pimpolho Ela saiu apenas R$ 22,00 Eu achei super baratinho Sim, compensou Essa daqui R$ 18,00 Tamanho 2 também Essa daqui Esse sapatinho Que lindo De veludo Que eu me apaixonei Ó Ele é tamanho Tamanho 2 também, ó Ele saiu apenas R$ 18,00 E tem esse tipo Alstarzinho Ele tá todo amassado Porque ele tava na sacola Ele foi R$ 10,00 Mas colocando no pezinho Depois, gente, ó Ele desamassa Então esses foram os sapatinhos Eu tô apaixonada São bem lindos Só que não tinha mais opções Senão teria pegado Porque realmente É uma coisa que compensa Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram Não esqueça de deixar De deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal Pra poder estar me ajudando A bater a meta Dos meus inscritos Para a tão sonhada monetização Então, compartilha muito Esse vídeo Com seu amigo Com seu marido Com seu amante Com quem você quiser, gente Mas compartilha Pra poder estar me ajudando Nesse sonho E pra me enxergar tão rápido, né? Com a ajuda de vocês Primeiramente Deus Depois vocês Então é isso, gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Deixa o comentário Comenta Alguma coisa que vocês gostaram Alguma coisa que Sei lá Se vocês acharam que compensou Ou não compensou as peças E isso daqui É pouquíssimas coisas Porque não tinha tantas coisas lá E a gente vai no Brás Pra estar comprando O que a Alice mais precisa Que é calça de pezinho Bodyzinho E muito macacão Porque ela vai nascer no frio Praticamente no frio, né? No início do frio Então é isso Eu vou gravar tudo pra vocês Já estamos na reta final Ainda não arrumei Praticamente nada Mas eu vou correr Contra o tempo Eu vou Semana que vem Semana que vem Eu já vou estar fazendo O vídeo arrumando A minha mala Arrumando a mala da Alice Vou fazer um vídeo Mostrando a mala Maternidade dela Um vídeo mostrando A saída da maternidade dela Um vídeo mostrando tudo Então Esse final de gestação É bem cansativo Eu já estou de oito meses A Alice está aqui Bem grande Bem grande Se mexe muito Mexe muito Então é isso, gente Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí